Eita galera linda, esse é o nosso primeiro trabalho Composição de Sandro Moral, Grupo Show Estrona, Eder Souza Ao vivo, o nome da música é Festa na Fazenda E ela começa mais ou menos assim, a galera linda Hoje vai ter festa na fazenda do vaqueiro Vai ser um desmantelo, vai ser um desmantelo Convidei a mulher e os parceiros do piseiro Eu quero é desmantelo, eu quero é desmantelo papai Eita Sandro Moral, Show papai Composição própria hein pai, Sandro Moral Vai tocar em toda a nossa região, pés na vaqueirama Show meu filho Hoje vai ter festa na fazenda do vaqueiro Vai ser um desmantelo, vai ser um desmantelo Convidei a mulher e os parceiros do piseiro Eu quero é desmantelo, eu quero é desmantelo Hoje vai ter festa na fazenda do vaqueiro Vai ser um desmantelo, vai ser um desmantelo Convidei a mulher e os parceiros do piseiro Eu quero é desmantelo, eu quero é desmantelo O vaqueiro vai chegando pra cair na putaria O paredão ligado, a mulherada na piscina O vaqueiro arrochado, segura a mulher no laço O risco que tá na mesa, pode ser ser um churrasco A farra aqui tá boa, tem cachaça e tem piseiro O maior desmantelho é na fazenda do vaqueiro Pertada e vaquejada na minha região É com Sandro Moral, o vaqueiro campeão Hoje vai ter cança na fazenda do vaqueiro Vai ser o desmantelho, vai ser o desmantelho Convidei a mulherada e os parceiros do piseiro Eu quero é desmantelho, eu quero é desmantelho Hoje, hoje vai ter cança na fazenda do vaqueiro Vai ser o desmantelho, vai ser o desmantelho Convidei a mulherada e os parceiros do piseiro Eu quero é desmantelho, eu quero é desmantelho Pai! É, é, é! Ah, entrou no Moral! Grupo só entrou na, ela é toda Ao vivo, ao vivo! Show, 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 papai! Esse é o nosso primeiro trabalho, meu filho Hoje vai ter cança na fazenda do vaqueiro Vai ser o desmantelho, vai ser o desmantelho Convidei a mulherada e os parceiros do piseiro Eu quero é desmantelho, eu quero é desmantelho Hoje vai ter cança na fazenda do vaqueiro Vai ser o desmantelho, vai ser o desmantelho Convidei a mulherada e os parceiros do piseiro Eu quero é desmantelho, eu quero é desmantelho O vaqueiro vai chegando pra cair na putaria O paredão engate a mulherada na piscina O vaqueiro arrochado, segura a mulher no laço O uísque tá na mesa, pode ter ser o surraso A farra aqui tá boa, tem cachaça e tem piseiro O maior desmantelho é na fazenda do vaqueiro Festa de vaquejada na minha região É com o Sandro Mora, o vaqueiro campeão Hoje vai ter cança na fazenda do vaqueiro Vai ser o desmantelho, vai ser o desmantelho Dei a mulherada e os parceiros do piseiro Eu quero é desmantelho, eu quero é desmantelho Hoje vai ter cança na fazenda do vaqueiro Vai ser o desmantelho, vai ser o desmantelho Convidei a mulherada e os parceiros do piseiro Eu quero é desmantelho, eu quero é desmantelho É show, meu filho Pode copiar, hein Show, papai Sobre o moral No puxou de trono e é de trono Ao vivo, ao vivo Show, show, show Eita minha galera linda Mais um trabalho Pisando moral, hein Composição própria Nome da música é Se não eu quebro a mesa No puxou de trono é de sosa Pinto divulgações Divulgando o trabalho O nosso trabalho, galera Dá mais um lixo pra mesa, garçom Que eu vou beber Até o amanhecer E não desligo o som Eu vou me embriagar Ao lembrar dela Porque eu vivi com ela Eu vou abusar Eu vou insistir Não feche esse bar Você precisar me ouvir Vou desabafar Sei que ela não volta mais Sempre tão decidida Arrogante, aborrecida E não quis explicação Feriu meu coração E se ela não voltar Eu quebro a mesa desse bar E me mande pra prisão Escuta, garçom Dá mais um lixo pra mesa Que hoje um dia é de tristeza E não eu quebro a mesa Escuta, garçom Dá mais um lixo pra mesa E hoje um dia é de tristeza E não eu quebro a mesa Sangre o moral O apaixonado É pra tocar no seu parede E o puxão estrona É da sua Sinto divulgações Dá mais um lixo pra mesa Garçom Que eu vou beber Até o amanhecer E não desligo o som Eu vou me embriagar Ao lembrar dela Porque eu viver com ela Eu vou abusar Eu vou insistir Não feche esse bar Você precisar me ouvir Vou desabafar Sei que ela não volta mais Sempre tão decidida Arrogante, aborrecida E não quis explicação Periu meu coração E se ela não voltar Eu quebro a mesa desse bar E me mande pra prisão Escuta, garçom Dá mais um lixo pra mesa Que hoje o dia é de tristeza E não eu quebro a mesa Escuta, garçom Dá mais um lixo pra mesa Que hoje o dia é de tristeza E não eu quebro a mesa Sangre o moral Produção estrona É da sua Ao vivo É pra tocar no parede Pode copiar Eita papai Ela é toda Grupo show estrona Ao vivo Olha meu tanto moral Vai tá rolando um comentário Que ela tava me chamando Pra gente se dividir Pra gente fazer um plano Tá ligado que o velho Aqui bota pressão Hoje eu quero Tô pelada Mordendo no meu colchão Vai ficar mais de ver Pode ser pra ver Hoje eu quero você Não tem jeito de chover Não tem jeito de rouinar Vai, bate aí Võe, bate aí A Área que ela tem Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pano Tá ligado que o resto aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo no meu colchão Paca pra nós em pé, pode ser pra beber Hoje eu quero você, não tem jeito de fazer Hoje eu quero tu pelada, mordendo no meu colchão Tempo de divulgações Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor eu parar Que até os meus amigos já começaram a casar Essa vida de farra já tá me cansando É que eu tô nela já faz muitos anos A minha mãe falou que é melhor eu parar Que até os meus amigos já começaram a casar E vontade de namorar, vontade de namorar E é brincadeira, acabou de passar E vontade de namorar, vontade de namorar E é brincadeira, acabou de passar Teu dedinho nunca vai ver a aliança O meu dedinho nunca vai ver a aliança É que eu sou desse jeito, nasci por me mantê-lo É que eu sou desse jeito, nasci por me mantê-lo É que eu sou desse jeito, nasci por me mantê-lo É que eu sou desse jeito, nasci por mim É que eu sou desse jeito, nasci por me mantê-lo É que eu sou desse jeito, nasci por me mantê-lo Oh, 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 oh He, 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 he Tinto divulgações E bantravações Grupo Sustronda, Edersona, ao vivo É o Piseiro do Zé Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém Me sente ciúme, causa confusão Decida, se vai me amar ou vai viver a sua vida É sedurona, mas eu sei que é recaída E decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, se você vai encarar a nossa despedida E decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém Dizer que ciúme, causa confusão Decida, se vai me amar ou vai viver a sua vida É sedurona, mas eu sei que é recaída E decida, se você vai encarar a nossa despedida E decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Decida, se você vai encarar a nossa despedida E decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída É, ele é sozinha É o bimô É o bimbeiro do é E quando gravações Falar que não me ama, mas não pode me ver com alguém Que sem ter ciúme, causa confusão Decida, se vai me amar ou vai viver a sua vida É sedurona, mas eu sei que é recaída E decida, que você vai encarar a nossa despedida E decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída E decida, que você vai encarar a nossa despedida E decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída Grupo sul-trona, é da zona, ao vivo Essa vai pra tudo a vaqueirão, né, pai? E decida, com seu orgulho vai ficar no beco sem saída É o bimbeiro do é E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Sabe por que eu tô te encarando Sabe por que você fica sem jeito Se alguém me perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A mão só tem que ser pedido Sante o moral É o piseiro do é Grupo sul-trona, é da zona, ao vivo E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém me perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber A mão só tem que ser pedido É Remusia É Lopezeiro Tu é Tinto divulgações Divulgando tudo É, pai É nós Música É o piseiro do éter Grupo só estrona, desce toda Ao vivo Música Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar O lobo de saudade eu só queria voltar Te amar Te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dá mais uma chance pra eu te provar Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Até o fim do mundo Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu só queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Cometo pra você que nunca vou te enganar É só uma sorte ruim, sem que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso perder Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dá mais de uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar E ser tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero E me desespero Ou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Grupo de dois, volta pra mim Ao vivo! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E toda vaquejada, eu era sempre campeão Fazia o que eu mandava sobre essa encerração E toda vaquejada, eu era sempre campeão Ei, Lampião, ei, Lampião Meu cavaleiro, marreloi do meu sertão Ei, Lampião, ei, Lampião Meu cavaleiro, marreloi do meu sertão Mas um dia o destino quis a gente separar Eu estava adivinhando, na pista não entrar Uma novia assassina, me botou logo pro chão Com o cheiro chifra fiado, veio em minha direção Sem defesa, eu estava a partir de lá, meu Lampião A novia assassina, acertou seu coração Ei, Lampião, ei, Lampião Meu cavaleiro, marreloi do meu sertão Ei, Lampião, ei, Lampião Meu cavaleiro, marreloi do meu sertão Ei, Lampião, ei, Lampião Ei, Lampião, ei, Lampião Coitona, é da Sousa, ao vivo Dentro de vulgações, divulgando tudo Vejo numa vela uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o medo de ver assombrar Fazer amor com uma vaca magra E não tinha força pra se levantar Sou animal, menino bicho Capitei o centro e já fui barravar Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumar Dentro de vulgações Ei, Papai É, Lampião Vejo numa vela uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o medo de ver assombrar Fazer amor com uma vaca magra Que não tinha força pra se levantar Sou animal Menino bicho Capitei o centro e já fui barravar Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa Não tenho culpa Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Ei 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 Ei, bando, gravações Ao pivô Grupo, dois, tronda É, dentro do mundo É, dentro do mundo É, dentro do mundo Show, papai Show, dance Dance, dance Dance, morena Legenda por Sônia Ruberti